Vampiros são seres universais. Estão em quase todas as culturas, com diferentes formas, com diferentes nomes. Alguns são medonhos, como o kapá, pequeno vampiro verde da cultura japonesa. Outros têm a forma humana e carregam o caixão às costas, como o estrigói, o vampiro romeno. A imagem construída pela atualidade ocidental, baseada principalmente na narrativa de Bram Stoker, reforça nos vampiros um dom fundamental. Eles são, além de mortíferos, sedutores. A confissão de Flávio Carneiro narra o derradeiro encontro entre o vampiro e uma rica mulher, de alguma forma, responsável pelo vampirismo dele. Nesse encontro, que é na realidade um sequestro, o vampiro conta a própria história, que é a história das pessoas das quais ele se alimentou. Flávio Carneiro não constrói um vampiro tradicional, que se alimenta de sangue. O personagem absorve algo mais importante das vítimas, os saberes e a memória. A trair o outro para se alimentar, sugando os poderes e o conhecimento das vítimas até a morte. Esse é o dom e a donação do protagonista de A Confissão. A verdade que havia me atropelado ainda estava lá, e vou lhe dizer qual era. Mas antes saiba que, quando lhe disser, pode parecer que tivesse tido raiva, revolta da senhora. A frase que escrevera diante dos meus olhos turvos pode soar como represália, ameaça. Mas não foi nada disso. Ao contrário, não senti nada parecido com raiva quando a senhora desviou o seu olhar do meu, sem me ensinar. Eu a idolatrava. Aquele quadro era o mais belo que eu já tinha visto. Nem imaginava que fosse possível sentir alguma coisa assim. Por isso, não pense que a frase me surgiu movida por algum ressentimento ou coisa melhor. Não. Foi simplesmente uma verdade que me atravessou o futuro irremediavelmente. E que era nada menos, nada mais, que uma constatação pura e simples. Era essa. Escute com atenção. Era esta frase. Um dia vou matar essa mulher. Flávio Carneiro, além de escritor, é professor e pesquisador da atual ficção brasileira. Em A Confissão, o encontro entre presa e predador, embora sem papéis claramente definidos, permite um clima denso, angustiante, com pitadas de uma ironia amarga. É uma narrativa que surge da voz de um demônio, um ser talvez tão frágil e indefeso, como qualquer um de nós, vítimas em potencial da sede dele. A Confissão é a dica de leitura para a semana. Pode ser encontrado nas principais livrarias do Brasil ou através do site da editora, www.roco.com.br.